Olá, olá galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei a hora que vocês estão vendo o vídeo e nesse vídeo a gente ainda está aqui em Calçada das Palmeiras, a gente já fez né, Caverna de Cactos, a gente fez a Casa na Ávore Alta, a gente fez também o Flate Florestal, a gente fez Caçadão de Negócios e agora a gente vai fazer as tarefas de vizinhança para a gente finalizar aqui e partir para a próxima reforma. Tá? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos, porque assim que eu enviar um vídeo você recebe a notificação e passa um tempinho aqui comigo, tá? Beber água né, vamos sempre nos hidratar, porque tá quente. Vamos lá. A gente vai fazer as tarefas de vizinhança, tá? Para depois a gente ir para a próxima reforma, tá ok? Então vamos nessa. Vamos clicar aqui nas coisas que ele está pedindo. Para liberar aqui. É, vem tarefas de vizinhança. Pronto, essas são as nossas tarefinhas. Lembrando gente, que eu estou gravando vídeo em horário comercial, então né, pode haver algum barulhinho aí de fundo. Vem um. Ver felicidade de Sim Spikers. Vamos voltar. Ver um prêmio por felicidade de Sim Spikers. Vamos voltar. Iniciar a tarefa de vizinhança. Vamos lá. Vou trazer um sim para cá. Gastar simônios em Caçadão das Palmeiras. Como vocês já sabem, eu gosto de gastar simônios fazendo porões. Então vou aqui, ó, aumentar o cômodo para a gente conseguir gastar o dinheiro que é necessário, tá? Aumentei, concluí e agora eu estou voltando. Colocar camas em Calçada das Palmeiras. Tá, eu vou aumentar aqui esse cômodo, por quê? Porque eu vou adicionar as camas aqui nesse cômodo. Ele quer seis camas, então. Vamos na... No quarto. Cama. E aí, adiciona seis camas. Já deu, não? É quantas camas que ele quer? Negar seis. Ah, é quinze. Então, é assim que se coloca as camas, tá? Vou pular. Falar com plantas duas vezes. Clica na planta e clica na opção falar com plantas. Mas aí é duas vezes. Então foi uma... E dois. Duas. Onde é que a gente clicou? Pronto. A gente terminou a tarefa de vizinhança já. Não, terminamos não. Alimentar as plantas. Vamos voltar lá na... Caçadão de Negócios. Oh, pensei que a gente tinha terminado. Achei até estranho. Esperar aqui carregar. Alimentar as plantas duas vezes. Clica nela. Alimentar. Uma. E de novo. Duas. Gastar simônios em calçada das palmeiras. Mas aí, como vocês já sabem, eu gosto de gastar aumentando cômodo. Geralmente porão ou subindo o segundo andar e assim sucessivamente. Fica ao critério de vocês. Como vocês querem gastar. Tá? Eu vou pular. Colocar camas em calçada das palmeiras. Eu já expliquei pra vocês como é que coloca as camas. Ele quer 15. Então é só clonar pra dar a quantidade. Colocar sofás em calçada das palmeiras. Ele quer 17 sofás. E aí, eu vou pular. Vou só mostrar aqui rapidinho. Um. Ó. Vocês vão em sala de editar. Pegam o sofazinho aqui. E aí, vocês clonam até da quantidade de sofás que o jogo deseja. Tá? Vamos pular. Falar com plantas. Três vezes. Todo mundo já sabe como é, né? Clica aqui. Falar com plantas. Novamente, né? E aí, é três vezes. Então, vocês irão ter que fazer esse processo. Mais duas até dar três. Fazer contato online. Isso é no computador. Não tem. Não tem. Então aí, vocês vão aqui na loja. Em eletrônicos. Pegam o computadorzinho. Tá? Pode ser em qualquer lugar aqui que vocês queiram, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui, ó. Não. Eu vou deixar aqui mesmo. Clica no computador. E fazer contato online. E esse processo é três vezes também. Beber água hidratante. Na geladeira. Clica na geladeira. Beber água hidratante. E esse processo também é três vezes. Alimentar plantas. Clica na planta. E clica na opção alimentar. Não tô conseguindo alimentar a planta assim. Pronto. E esse processo também é três vezes. Vamos lá. Gastar simônios no encaçador de negócios. Tá aumentando, né? O valor. Fica ao critério de vocês. De como vocês querem gastar. Colocar. Ele encasquetou nas 15 camas. Pera aí. Vou resolver esse problema. Que aí eu quero ver. Pronto. 15 camas. Que ele encasquetou nas 15. Não foi? Colocar sofá. Pronto. O sofá também encasquetou. Eu vou colocar mais um sofá pra dar 20. Colocar a mesa de jantar em calçada das palmeiras. Tem 12 mesas. Ele quer no total de 20. Então clica nas mesas aqui. Tem mesas aqui em cima. Clica na opção de clonar até dar 20. Tá? Colocar a cadeira de jantar em calçada das palmeiras. Ele quer 85. Tem 32. Clica nas cadeiras aqui. E clica em clonar até dar o total de 85. Falar com plantas. Clica na planta. E clica na opção falar com plantas. E aqui é no total de... 4 vezes esse progresso. Fazer contato online. 4 vezes também. No computador. Fazer contato online. E você tem que fazer mais 3 vezes pra dar 4. Encontrar besouro raro. É no sofá. Clica no sofá. E clica na opção encontrar besouro raro. E esse processo vocês irão ter que fazer também mais 3 vezes pra dar 4. Tomar um banho demorado. Clica aqui, ó. Nem sei se tem, não. Não tem, é... A duchazinha do banheiro. Espera aí, viu? Clica aqui, ó. Não apareceu? Por quê? Ai, banheiras. 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 Agora sim. Clica na banheira. Banho demorado. E esse processo vocês irão ter que fazer por mais 3 vezes pra dar 4. Beber água hidratante na geladeira. Clica. Beber água hidratante. E esse processo mais 3 vezes pra dar 4. Alimentar as plantas. Clica nessas plantas aqui. Alimentar a planta. E esse processo mais 3 vezes pra dar 4. É muita, viu? Tarefa de vizinhança. É uma coisinha chata. Tarefa de vizinhança. Hum. Gastar simongos em caçada das palmeiras. Eu já expliquei como é que eu gasto. Mas aí fica bem ao critério de cada um, né? Coloca a mesa de jantar em caçada das palmeiras. Clica nas mesinhas aqui, ó. E clica na opção de clonar até dar a quantidade de 20. Coloca a cadeira de jantar em caçada das palmeiras. A mesma coisa. Ele quer 85. Mas eu não vou colocar. Tá? Clica aqui na cadeira e clonar até dar 85. Coloca as janelas. Ele quer 250 janelas. É muita janela. Então, clica nas janelas. Aqui, ó. Clica na opção de clonar até dar 250. Quem não tem dinheiro infinito, sofre aqui na xarifa de vizinhança, viu? Coloca portas em caçada das palmeiras 100. Clica na porta e clonar até dar 100. Falar com plantas é mais fácil, né? Clica nas plantas aqui. Peraí. Clica na opção de falar. E esse processo é 5 vezes. Então, faz mais 4 pra dar 5. Fazer contato online é no computador, né? 5 vezes. Clica aqui. Fazer contato online. Aí, eu fiz uma. Aí, fica faltando fazer mais 4 pra dar 5. É encontrar besouro raro. É no sofá, né? Por 5 vezes também. Clica no sofá. Encontrar besouro raro. Tá dando umas travadas, né? Tá? Eu vou até pular aqui. Vender roupas velhas. No computador. Vender roupas velhas. Aí, tem que fazer no total de 5 vezes, viu? Esse processo aqui. Preparar ensopado local. Fogão. Clica aqui no fogão. E preparar ensopado local. E é 5 vezes também. Preparar chá floral. E uma chaleira. Clica na chaleira aqui. E chá floral. E é 5 vezes também. Tá? Vou pular. Tomar um banho demorado. Na banheira. Clica na banheira. É tomar banho demorado. E é 5 vezes também. Beber água hidratante. É nem uma geladeira. E é 5 vezes também. Esse progresso aqui. Certo? Alimentar as plantas. Vocês vão clicar aqui nessas plantinhas. Alimentar planta. E é 5 vezes também. Curtir o ambiente. Em uma árvore. Vocês vão clicar aqui. Ih, essa não vai não. Mas nessa vai. Clica nessa árvore. Ah. E curtir o ambiente. E é 5 vezes também. A gente já fez todas. Já fizemos todas as tarefas de vizinhança. E agora. Vamos a construir a Avenida Frutífera. Pronto. Leva 8 horas. Para construir. E leva esse dinheiro. Você tem que ter esse dinheiro aqui. Construir. Pronto. Aqui é todo o ambiente. Aqui da Avenida Frutífera. Certo? E na Avenida Frutífera. A gente vai começar com Morada Atraente. Que é essa daqui. 8 horas. E tem que ter esse dinheiro. Para construir Morada Atraente. Vamos visitar o lote. Pronto. E Morada Atraente. Morada Atraente. É essa. Eu vou trazer um sim para cá. Vamos iniciar aqui. Falando com Johnny Jester. Certo? Para liberar os dias. Pronto. Ouvir o plano de Johnny Jester. Ainda não liberou. Ouvir o plano. Concordar com o esquema de Johnny Jester. Clique em Jester. Concordar com o esquema. Ver a Avenida Frutífera. Que é voltar lá no mapa, né? Que arrudeio, né, gente? Ver a visão geral da vizinhança. Vizinhança, que é aqui. Não vi? Não vi visão geral da vizinhança? Ah, agora sim. Ver o plano de reforma. Esse é o plano de reforma. Avenida Frutífera. Morada Atraente. Aí a gente vai fazer do dia 1 ao dia 5 no outro vídeo. E do dia 6 ao dia 10. Ver pra ver... Diz pra ver as tarefas diárias. Essas são as tarefas diárias. Volta. Ver prazos de desenvolvimento. Esses são os prazos. Vocês voltam. Ver a área vibrante. Essa. Cadê a área vibrante aqui? Agora apareceu. Essa é a área vibrante. Certo? Aí vocês voltam. Ver tarefas remanescentes. Não tem nenhuma ainda. Tá? Começar o plano de reforma. E aí a gente... Vai iniciar os dias 1 ao dia 5 lá no próximo vídeo. Iniciar uma tarefinha. Deixaremos para os próximos vídeos. Tá bom? Então é isso. Esse vídeo, meus amorinhos, vai ficando por aqui. Curta, comente, se inscreva no canal e ative a opção de sininho. Qualquer dúvida, já sabe. Deixa nos comentários. Se eu souber responder, responderei. Se você souber tirar a dúvida do coleguinha, também responda. Vamos sempre nos ajudar. E é isso, meus amorinhos. Eu vejo vocês lá no próximo vídeo. Tá bom? Beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.